Olá, muito bom dia pra você. Hoje é 2 de maio, quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao 6 horas notícias. Você fica com a gente até as 7 horas da manhã. E aí ontem, feriado, estava de folga? Eu e o Márcio assim, né? Estávamos de folga, porém separados. Bom dia pra você, Márcio. Bom dia, Juliano Couto. Ótimo dia pra você que curtiu o feriadão do dia 1º de maio. Aproveitou com a família, foi passear aí nos balneários da cidade. O clima estava meio nublado. Hoje amanheceu muito chuvoso. Mas quem foi curtir, conseguiu curtir, mesmo com o clima nublado, porque não choveu muito não pela cidade ontem. E teve gente que, em vez de aproveitar o feriado pra passear com a família, foi cuidar da saúde. Teve corrida na cidade ontem, milhares de pessoas correndo pela cidade. Ontem foi um dia agitadíssimo. Teve corrida, teve homenagens ao Santo Padroeiro do Trabalho, São José Operário. Ou seja, tudo isso a gente vai trazer hoje no nosso 6 Horas Notícias. Bora chamar os destaques? Vamos lá. Olha só o que você vai conferir hoje aqui. Dia do Trabalho é comemorado com corrida e homenagens a São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores. Mais de 700 pacientes aguardam por uma cirurgia cardíaca no Amazonas e o Hospital Francisca Mendes recebe reforço. No giro do interior, sogra mata genro com tiros de espingarda em Rio Preto da Eva. Professores seguem de greve. Já são 18 dias de paralisação. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. E como é que está o trânsito hoje? Vamos conferir aqui no Waze para dar uma olhadinha. Tem alguns órgãos aí que estão com feriado prolongado, que estão em ponto facultativo. A gente está conferindo o trânsito devagar nessa quinta-feira, depois do feriado. Mas a gente já percebe aqui a General Rodrigo Otávio, naquele trecho de sempre, com congestionamento leve. A Avenida Governador José Lindoso também, que dá acesso ali à Bola do Coroado. No sentido, bairro centro da cidade também está com congestionamento leve. Só em um pequeno trecho da avenida, mas a General Rodrigo Otávio, que dá acesso ao distrito, à zona central da cidade, à Avenida Terfé, Avenida Silves e ao centro da capital, com um pequeno congestionamento. Vamos ali para a direita aqui do mapa, lá, puxando para a zona leste da cidade. A Altais Mirim, com uma pequena retenção no sentido bairro centro. E a gente verifica um acidente na Altais Mirim, depois da Bola. Você vem ali, segue a rotatória, vem da Altais Mirim, lá do bairro, segue a rotatória. Na continuação da Altais Mirim, a gente percebe um acidente, mas com o trânsito de veículos ali, com o trânsito calmo ainda. Ou seja, como um acidente agora nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, a gente não percebe muito congestionamento. Cosme Ferreira extremamente congestionada na aproximação da rotatória. Só no finalzinho da rua, que dá acesso à rotatória, um trânsito bem carregado, bem forte, no sentido bairro centro. Tem um pequeno trecho bem aqui, um pouquinho antes da Cosme Ferreira, também com um pequeno congestionamento. Deve ser uma rua que dá acesso à Avenida, é uma rua que dá acesso à Avenida. E a gente vê o mapa, no geral, muito tranquilo. Altais Mirim, já falei da Altais Mirim, que está com esse pequeno congestionamento aqui na Altais Mirim. E passa, ele fica mais tranquilo, flui aqui no finalzinho, chegando na rotatória. E depois fica com o outro trecho um pouquinho mais complicado. Vamos para o Bolévar Álvaro Maia, dar uma olhadinha como é que está o trânsito agora ao vivo. A Meixa Pema daqui a pouco vai trazer notícias de polícia para a gente. A gente vê o pessoal caminhando, aproveitando esse pós-feriado ainda. Trânsito preguiçoso, lento, devagar. A gente vê poucos carros nas ruas ainda. O motoqueiro vem ali solitário, trafegando tranquilamente pelo Bolévar Álvaro Maia. A gente percebe ali poucos carros no semáforo, semáforo fechado. Poucos carros ali parados, esperando o semáforo abrir. Choveu muito nessas primeiras horas da manhã de quinta-feira. Em alguns pontos da cidade faltou energia, mas a gente vê que a situação está controlada. Pelo menos aqui na zona centro-sul da cidade, no bairro Nossa Senhora das Graças. Não está com chuva nesse momento, mas a gente já se preocupa porque choveu muito forte na madrugada. Por volta ali das três horas da manhã, choveu muito forte. E a Eletrobras, Amazonas Energia, informa pra gente o que foi que aconteceu. Faltou luz na noite, nessa noite e na manhã de hoje, pausa da chuva. E a Amazonas Energia informou que às 22 horas ocorreu um desligamento do subsistema que atende as subestações. Cachoeira Grande, Mutirão e Compensa, afetando parte da zona leste-oeste e zona norte de Manaus. O fornecimento de energia já foi normalizado nas localidades afetadas às 11 horas da noite. A causa da interrupção ainda está sob investigação. E a gente vai acompanhar pra saber se vai ficar regular mesmo o fornecimento da energia elétrica, tá? E olha, é preciso ficar atento ao trânsito. A gente ainda percebe que por causa dessa chuva que amanheceu na cidade, choveu no feriado, inclusive ontem também choveu muito, e mesmo com toda a fiscalização que aconteceu na cidade, houve ainda um acidente lá no quilômetro 105 da rodovia M010, envolvendo um ônibus de turismo que partiu de Manaus para a comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara. Com a chuva, a pista ficou escorregadia e o ônibus entrou nessa área de mata. Em nota, a agência reguladora do Amazonas informou que fiscais foram ao local para verificar como será realizado o trajeto dos passageiros ao destino final. Não houve vítimas. Ainda bem. Olha, os professores permanecem em greve no Amazonas e o governo negocia com a categoria na capital e interior do estado. Em Itacoatiara, professores da rede estadual de ensino fizeram uma manifestação hoje à tarde no município pedindo reajuste salarial. Em Manicoré, o governador Wilson Lima reuniu ontem com uma comissão de professores para tentar atender aos pedidos da categoria que permanece em greve. Ele afirmou que vai fazer o que for de direito dentro das limitações orçamentárias e financeiras e alegou que qualquer reajuste, além da inflação dos últimos 12 meses, fere a lei de responsabilidade fiscal. E as negociações continuam, né? A gente está vendo que os professores já seguem com 18 dias de paralisação. Tem pouquíssimo professor ainda atuando. Lá no início da paralisação, quando 70% da categoria parou, 30% ainda seguia ali resignado, chegando às salas de aula, dando aula para os alunos. Mas, infelizmente, agora o que a gente vê é 90% de adesão à paralisação dos professores. E esse 10% chega a abrir a sala, chega a receber os alunos, mas não mantém as aulas até o fim. É uma paralisação que dura, que está acontecendo tanto na capital e no interior. E a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. Vamos agora saber quais são as informações sobre essa situação dos professores com a May Chapiama, que está agora ao vivo ali no Bolevar Álvaro Maia. Um bom dia para você, May. Bom dia, Márcia e Juliano. Bom dia a todos que acompanham o programa Seis Horas Notícias. Vamos falar da greve dos professores, porque hoje os servidores pretendem fazer uma concentração em frente ao Ministério Público do Estado, lá na Estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Eles devem se concentrar, eles queriam se concentrar, na verdade, em frente à Assembleia Legislativa, mas como hoje e nem amanhã o órgão não funcionará devido ao feriado do dia 1º de maio, eles mudaram os planos e vão se concentrar em frente ao MPE a partir de 7h30 da manhã de hoje. O governo do Estado enviou uma nota no último dia 30, informando que hoje será apresentada a análise dos estudos econômicos entregue pelos próprios professores. Os técnicos da Cefaz fizeram essa avaliação dos estudos e vão ser entregues. Hoje será feita uma contra-proposta, segundo o governo do Estado. Essa greve já dura 17 dias e os professores pedem um reajuste de 15% e eles pretendem não voltar atrás. Nós vamos acompanhar, a partir de 7h30, essa concentração em frente ao Ministério Público e mais detalhes sobre a greve dos professores, que já dura 17 dias, nós traremos durante as nossas programações. Márcia Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, May e Chapiama. A May ainda está com esperança que os professores voltem a trabalhar hoje. Ela não está contando com o dia de hoje. Ontem tinham 17 dias. Hoje, se os professores não voltarem ao trabalho até o fim do expediente, completa 18 dias de greve. Juliano Couto. É isso aí. Hoje o dia vai ser marcado por mais protestos. No centro de Manaus também teve protestos de trabalhadores que fizeram um ato público contra a reforma trabalhista. O ato aconteceu simultaneamente em três estados do Brasil. Em Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, foi o cenário para as reivindicações dos trabalhadores do Estado. Em protesto, eles pediam por segurança dos direitos trabalhistas, novas vagas de emprego e manutenção da aposentadoria. Ela também acaba com a seguridade social. O que é isso? Com as licenças, com a licença maternidade. Porque tira da Constituição, ela desconstitucionaliza isso. O movimento também apoiou a greve dos professores do Estado, que até o momento não entraram em acordo com o governo. A luta dos professores continua, a greve continua. Os trabalhadores da educação ainda aguardam uma contraproposta por parte do governo, que ainda não houve. Jovens da União Brasileira de Estudantes também participaram do ato. Hoje o Brasil passa por uma crise onde não tem emprego para todo mundo, especialmente o Estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus perdeu quase 75% dos postos de trabalho. Então a gente entende que isso é prejudicial para o nosso povo e para nós que vamos sair agora da universidade, da escola, e vamos ter que entrar no mercado de trabalho. O novo ato está previsto para o dia 15 de maio. Já está aí marcado o 15 de maio um novo protesto em relação à reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A gente também precisa estar atento porque a reforma do trabalho e da Previdência, na verdade, ela não vai afetar só os trabalhadores, produtores rurais, que vão ter que trabalhar um pouquinho mais, principalmente as mulheres, mas afeta também muita gente, por exemplo, gente que já foi governador, que já foi senador, que tem uma ou duas aposentadorias. Essas pessoas também vão acabar tendo modificações em relação às suas aposentadorias. Olha, Juliana, o brasileiro tem uma tendência muito arraigada a ser empregado. Isso a gente não vê na Europa, não vê isso lá nos Estados Unidos, não vê na América do Norte. Então a gente precisa entender que o brasileiro precisa também ser criativo, precisa começar a avaliar o seu caminho de uma forma mais construtiva, e não só trabalhar para quem está construindo, trabalhar para quem está realizando. E existem outras formas de você se aposentar que não seja Previdência Pública. A gente sabe que a Previdência Social está falindo, está fechando as portas. Cada vez menos tem crianças e tem mais gente velha, mais gente precisando da Previdência e menos pessoas para colaborar. Antigamente a gente tinha uma pirâmide assim, a gente tinha uma pirâmide na Previdência. Muitos jovens colaborando com poucas pessoas com uma idade mais avançada. Hoje não é mais uma pirâmide, está quase virando uma bola. Tem poucos jovens, muita gente adulta já na terceira idade para poder receber a contribuição da Previdência com muitos aportes do governo federal. A gente precisa entender que existem outros recursos. Nós precisamos nos preocupar com a nossa aposentadoria, fazer economia, guardar dinheiro, aprender outras opções de investimento, fazer a sua reserva financeira para você poder pensar a sua aposentadoria com dignidade e não ficar chorando miséria do governo federal. A gente sabe que a aposentadoria havia um valor enorme para quem contribuía. Tem aposentado que eu conheço que ganha 60 mil reais, está vivo até hoje, já bem idoso, mas que ganha 60 mil reais do governo federal. E hoje em dia a gente vê que tem um teto lá de 4 mil e pouco, 5 mil e pouco, para você poder se aposentar. Então o brasileiro precisa entender isso. Esse é o meu posicionamento, Juliana. Eu sei que vai ter muita gente se levantando, surgindo em casa, mas a gente precisa parar de depender dos outros. A gente tem que mostrar o nosso sangue e criar as nossas condições, gerar nossas oportunidades de trabalho, nossas oportunidades de vencimento, nossas oportunidades de salário. É verdade. Eu penso assim. Não, mas é verdade. Olha só, não só a parte dos trabalhadores, mas dos professores, como a Marcia acabou de pontuar também, mas hoje deve ter protesto em relação à equipe médica, à classe médica, porque alguns médicos, a equipe médica, os enfermeiros, estão aí cerca de há 2 ou 3 meses sem receber. São profissionais da área de saúde, mas são profissionais terceirizados que acabam prestando serviço ao governo do Estado e que também estão numa situação crítica. Uma situação crítica, fazem uma empresa, prestam serviço essencial, que é o serviço da saúde, e eu penso, sinceramente, que eles deveriam ter prioridade absoluta no pagamento dos salários. Nós estamos falando de médicos, nós estamos falando das pessoas que cuidam da saúde dos outros, que estão trabalhando, que estudaram muito e hoje prestam esse serviço para o governo do Estado e tem 2 meses que eles não recebem salário. E eles não podem nem parar as atividades, porque nas vezes que os médicos tentaram parar as atividades, veio a justiça e falou, não, vão trabalhar de graça mesmo, mas vão trabalhar. Não pode parar de trabalhar para o governo do Estado. É uma situação delicada, a gente sabe que é injusto mesmo. Olha, ao longo do nosso dia, você vai acompanhar na nossa programação essa situação da paralisação dos médicos, que podem parar também a qualquer momento. A gente também deve ouvir o governo do Estado para saber que o posicionamento está aí, o que vai ser feito para ajudar a classe dos médicos. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho, saindo dos protestos, porque ontem, no dia do trabalhador, dia 1º de maio, teve gente que participou de corrida na cidade, né? Isso, o dia foi festivo, todo mundo, quem ficou em casa descansou um pouquinho, mas teve gente que precisou, que preferiu fazer atividade física e participou de uma super corrida, né, Juliana? É isso aí, a gente vai conferir na reportagem agora. Saúde e preparo físico. Nada de correria de trabalho, só comemoração. A corrida aqui é em homenagem ao Dia do Trabalhador. E haja fôlego. Foram 7 quilômetros percorridos. O evento reuniu mais de mil pessoas nesse feriado aqui no Clube do Trabalhador. O objetivo é trazer qualidade de vida e estimular as pessoas a praticarem o esporte ao ar livre. E parece que isso já virou sucesso. Todos buscando saúde, qualidade de vida e o trabalhador comemorando o seu dia através da prática da atividade física de um evento esportivo maravilhoso como esse. Olha aí o campeão. Mesmo com uma lesão, o Juarez conseguiu vencer. Prova que o trabalho com dedicação só traz resultados positivos. Já há 9 anos, treinando de manhã, tarde, às vezes 3 períodos. E quando chega na corrida é a hora mais fácil, né? Mas eu quero agradecer a Deus por ter me dado força. A sintonia de quem trabalha em equipe é um fator para o sucesso. A esposa do Juarez também foi a vencedora do feminino. Casal que corre junto, vence junto. É que está se preparando para a corrida no 9 de julho, né? Então, assim, a gente faz dois períodos de treino. Mas chegar assim numa corrida e ser a campeã e ganhar com facilidade é muito bom. E a festa do trabalhador não parou por aí. Teve ação social com emissão de documentos. Não faltou atividade para quem aproveitou o feriado para ir ao clube do trabalhador. Jeito show de fazer, de começar esse feriado, né? Faz praticando esporte, fica tudo bem. E não teve só esporte, tá? Teve também testemunho de fé nesse dia de homenagens ao São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores, que reuniu centenas de fiéis católicos na igreja que leva o nome do santo. A missa em homenagem a São José, padroeiro dos trabalhadores, começou por volta das 5 da tarde desta quarta-feira, nessa igreja construída há 71 anos na Praça 14, para os devotos do santo. O local estava lotado e o padre responsável pela paróquia ressaltou que reza muito pelas pessoas que precisam de emprego e que, neste momento, ter fé é muito importante. Nós vivemos o momento da nossa história do país e do mundo, né? Onde os trabalhadores têm lutado por uma série de reivindicações, com greves, com manifestações. São José representa para todos eles, especialmente para aqueles que são cristãos, uma esperança. Após a missa, os fiéis se organizaram para a procissão nos arredores da igreja. A imagem de São José foi colocada no andor e militares da Marinha do Brasil fizeram a segurança. Muitos fiéis que participam dessa procissão estão em busca de uma comunhão com o São José Operário, que é o padroeiro dos trabalhadores, mas também vieram pedir o santo que os ajudasse a encontrar algo que muitos brasileiros estão procurando, um emprego. Em busca de um emprego, né? Primeiramente, primeiro, ter fé, né? E segundo, buscar do emprego. Acima de tudo, Deus está intercedendo por nós, todos. O professor Lopes é devoto de São José há 70 anos e está sempre envolvido nas atividades relacionadas ao santo. O que significa São José para o senhor? Olha, São José, para mim, meu padrinho de batismo, ele é o padroeiro dos trabalhadores. Ele que realmente dá àqueles desempregados a esperança de um dia ter um trabalho que identifique sua família, seus filhos e tudo mais. A cada passo, um olhar, a mão no coração, a fé e a esperança de que venha do céu a oportunidade de dias melhores. É, e gente, olha só, começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda de quem perdeu o prazo, é isso mesmo. E olha só, vai ter que pagar a multa, tá? No Amazonas, 10 mil contribuintes não acertaram as contas com o leão. A Receita Federal registrou mais de 30 milhões de declarações, quase 5% a mais que no ano passado, quando 628 mil contribuintes caíram na malha fina. Para quem entregou no prazo, é possível checar em 24 horas se a declaração foi processada. O primeiro lote da restituição vai ser liberado na segunda quinzena de junho. Só ficar atento aí ao prazo, né? Aí a gente, muita gente sabe, quando a gente deixou para a última hora, o brasileiro sempre deixa para a última hora, eu consegui fazer a minha no finalzinho do segundo tempo. Imagina o contador ficar, ai meu Deus, ai gente, como é que todo ano ele faz isso comigo? Não, mas é importante fazer, né? Eu fiz de última hora, eu imagino que o sistema deve ter ficado congestionado aí, né? É, mas os contadores, eles estão habilitados para isso, né? Eles sabem que muitas pessoas deixam para a última hora, a gente sabe... Eles se preparam para isso já, né? Eles se preparam, eles já ficam preparados para isso, tem as vezes que contratam até mais pacote de dados para não travar nada lá dentro dos escritórios de contabilidade, mas é normal, infelizmente é normal, a gente acaba deixando mesmo para a última hora muitas coisas da nossa vida. É verdade. E olha só, a gente quer saber se você de casa está acompanhando 6 Horas Notícias, manda a sua foto para cá. Já acordou? Se já acordou, se está tomando café, olha só o WhatsApp aqui, o pessoal do Facebook também, olha só, um abraço aí para a família Dantas lá do Nova Cidade, que está desde cedo acompanhando a gente, lá do Nova Cidade. Acompanhando a gente desde cedo, um beijo para todo mundo do Nova Cidade. O Valfran, nosso cinegrafista, que hoje trabalha no SBT em São Paulo, está ligado com a gente agora cedo também. Muito obrigada pela audiência, viu, Valfran? Valfran, um abraço para você, grande companheiro. A gente também tem mais gente no Facebook, né, produção? Cadê o Facebook? William Gomes e Lúcia Nilda. William e Lúcia Nilda, um grande abraço para vocês, continua com a gente aqui no 6 Horas Notícias. Muito obrigado pelo seu carinho. Olha, o Facebook está no ar, tá? A gente está aqui com o Facebook, Márcia, aqui atrás, olha só. Ah, está ali, ó. O Valfran, parabéns pela transmissão no Facebook, muito show. A gente tem ali o William Gomes, está dando um bom dia, já falou, né, Lúcia Nilda também. Bom dia, meu amor, Márcia, elas mãos, bom dia, Lúcia Nilda! Muita alegria para você, o Wilson, olha aí, todo mundo ligado com a gente. A gente ao vivo lá pelo Facebook, para quem está indo para o trabalho no ônibus, tá? Nada de acessar não, o Facebook dirigindo. É verdade, obrigado pelo carinho de vocês. Olha só, manda a sua foto para cá, mostrando que está acordado, acompanhando o 6 Horas Notícias, porque toda semana a gente tem promoção e quem manda as fotos já fica participando, né? Exatamente, então manda as fotos com o programa no ar, tá? Cadê o BG romântico, Ricardo? Aquele que você sabe, toda vez que você quer falar da Andrea, você coloca esse BGzinho romântico. Merchand, promoção do Dia das Mães, né? A gente tem aqui para você, que está do outro lado, uma super oportunidade de colocar a sua mãe linda aqui no canal da TV em Tempo, no horário rotativo. Não é dentro do programa, não vai ser foto, você vai estar lá com a família, vendo lá uma das novelas do SBT e pá! Eis que você surge com a sua mãe. Para fazer isso, tem que pegar o celular, deitar o aparelho, faz um vídeo com a sua mãe e pode se declarar para ela Mãe, você é o amor da minha vida, você é tudo para mim, mãe só tem uma... Pode abraçar, beijar... Pode, se agarra nela, se atraca... Entregar flores... Pede desculpa por todas as dores de cabeça que você deu para ela quando você era pequeno, pode ficar à vontade. E olha, precisa lembrar que o Dia das Mães é todo dia, então esse carinho tem que ser todo dia com a sua mãe. Mas aí manda o seu amor para a gente, para a gente mostrar aqui na nossa programação e o telefone está aqui na tela. Você manda para a nossa produção um vídeo pequeno mesmo de declaração à sua mãe que você vai aparecer durante a nossa programação, né Márcia? 993 2766 49 é o telefone, não se esqueça de deitar o celular. Os vídeos que serão publicados aqui na TV em Tempo somente serão publicados com o celular deitado. Porque quando você grava o celular em pé, ele fica com duas faixas pretas assim. Então tem que deitar o celular para poder pegar toda a tela do seu televisor, tá bom? E olha, não esquece de seguir a gente pelas redes sociais, o Instagram da TV em Tempo. Você segue lá, a gente tem sempre promoções, sempre dicas. E aí você vai acompanhando durante a nossa programação, o Instagram, o Facebook da TV em Tempo. Sempre tem promoção e principalmente aqui no 6 Horas Notícias. Olha, essa foto já é de hoje aí, Márcia. Já é de hoje cedo, eu fazendo pose ali, bonitinha, tentando imitar ali as modelos. Segue a gente, deixa o seu recado, mensagem, que a gente vai ler aqui no 6 Horas Notícias. Não é isso aí? Vamos para o intervalo? Vamos lá, já é intervalo, diretora? Olha, curte, compartilha, se marca os amigos, pode ficar à vontade, tá? É seu, mas a gente está aqui todo mundo junto, dividido. É isso aí. Manda sua foto, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no 6 Horas. Não sai daí que a gente volta já já. Música 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 Música